Ele é um livro sobre educação financeira voltado pra pobres que nunca teve educação financeira. Daí você fala, pô, mas por que pra pobre? Porque todo o conteúdo do meu canal é voltado pra pobre, então no meu livro, além de todo o conteúdo sobre mentalidade, educação financeira, eu vou dar várias dicas sobre renda extra, o que fazer pra você ganhar um dinheiro a mais, vou falar muito sobre como economizar energia na conta de luz. Pô, me ajuda aí, cara. É, você tem luz aqui, hein? Eu coloquei solar aqui pra ver se... Ah, boa. Ajuda, é. Aí eu vou falar sobre como viajar mais sendo pobre, então é um livro voltado pra isso. Quando tinha grana eu viajava gastando muito pouco, cara. A campa, a barraca, é muito legal, né? Então, e aí eu fico feliz pra caramba porque tá vendendo muito bem, né? Por isso que agora essa edição nova aí já tá com o best-seller ali, né? É, é. Mas deixa eu entender, então, tua história, qual que é? Você trampava com o quê? Tua vida, ser formado em quê? Cara, a minha formação é como músico, então eu fiz um conservatório de música, porque eu sempre gostei muito de música. Na igreja eu sempre tive tudo a ver com música. Toco nos grupos de louvor, coral, esse monte de coisa, né? Quem é cristão normalmente tem bastante vínculo com música, porque música é um negócio muito em alta dentro da igreja, né? Louvor e tal, né? O Lenin trabalha aqui com a gente, tem uma banda gospel, né? Ah, é? É. Olha que da hora. Então, eu sempre gostei. Só que a não ser que você seja funkeiro ou sertanejo, ganhar dinheiro com música é praticamente impossível aqui no Brasil, né? Com tudo, né? Eu sou desenhista também hoje em dia. É. Pra ganhar dinheiro com desenho também não tá fácil. É. Então, eu nunca vivi de música. Eu nunca vivi de música.